Olá gente, vamos agora nos braços né, minha fisioterapeuta, põe aqui, escora o cotovelo de lado aqui, levanta, aí vai levantando, é igual as outras, 15 vezes 3 né, aí faz 15 e descanso, faz 15 e descanso, essa eu não faço sozinha, tem que ser com ajuda, e essa daqui é pra levar o copo na boca, na colher, pra movimentar mais os braços, se eu não fizer isso, eu tenho dificuldade pra pegar a colher, o copo, trocar de roupa, esse negócio, então, isso é que eu faço pra ser com ajuda, deitado eu consigo, mas sentado não. Bom gente, é isso aí, os sócios vão ficar esperando pelos outros. Gente, agora eu tenho ajuda aqui, olha, não estou sozinha mais, vamos lá, minha fisioterapeuta, essa é, buscando pra frente, vamos lá, baixa, levanta, aí, aí eu tô dando um jeito de tentar levantar, mas assim eu não consigo, então tem que ser com ajuda, mas eu faço um esforço, assim, enquanto ela falar, eu faço o cara, gente não olha o barulhinho não, pra ter, vai ligado, e outra zoadinha que tá ali, minha sobrinha na internet, tá vendo? se eu quiser, isso, só pode subir, por favor. Para aqueles que estão em casa, pode fazer também, se gastar isso pela minha clínica, não pode. Postura, passando, como vocês vão? Eu vou bem, graças a Deus, vou aqui, fazer mais um vídeo, né, fazer o meu exercício em casa. Deixa eu me aludar aqui, porque, não posso fazer, na clínica então tem que ser, vamos lá, como é que eu faço a perna? 1, 2, no caso tem que ser em frente de um espelho, 3, 4, mas como não tem espelho, fica assim, quer dizer tem, mas do outro lado. Isso aqui é para fortalecer as pernas mais, e se cansa, o presente que seu pai merece, o desconto que você merece, está chegando. Aqui não estou levantando, estou só segurando, para eu não virar o outro lado. No caso, é 3x15 igual ao movimento dos braços, só que como eu estou só mostrando, aí fica só pouquíssimo aumento, só isso mesmo, tchau.